Bom dia galera, já estamos ao vivo aí para todo o Brasil através da nossa TV e Rádio Web Conquista. Vamos já levar para vocês aí a decisão do futsal do GIFMA 2022, diretamente aqui do Zinati do Esportes, o Irã Souza. De um lado temos hoje o time do IFMA de Coelho Neto, do outro lado temos o time do IFMA de Codó, duas equipes diferentes, uma da outra. A equipe de Codó, uma equipe que realmente vem se destacando bem aí na competição. Temos do outro lado a equipe de Coelho Neto, que também é uma equipe excelente, também vem se destacando aí na competição. E com certeza vai ser um grande jogo, um grande jogo para você que está em casa nos acompanhando, assistir em casa de camarote. Vamos levar ao vivo para você todas as emoções aí desse jogão aqui na manhã de hoje, diretamente aqui do Ginásio Irã Souza. Quero lembrar que agora há pouco acabou o jogo de handebol, uma decisão aí realmente empolgante, tossida, barulhenta, realmente uma zoada tremenda. E agora vamos para o futsal. Quero lembrar que ontem, por volta das 18 horas, lá no auditório do IFMA já foi feita a cerimônia de entrega de premiação de medalhas e troféu para boa parte das delegações que já foram campeãs no decorrer aí das atividades e das modalidades esportivas. E agora nós vamos aí para mais uma decisão. Estamos ali já observando o time de Codó, que está ali já fazendo a sua oração, aquela oração de praxe que todos os times costumam fazer. Então, está ali já prontinho o time de Codó. Lembramos que o time de Codó já fez a sua oração aqui do lado. Então, tudo ok, tudo preparado, Zazá. Vem aí para o grande jogo aí dessa manhã de hoje, os times de Codó e Codó. O time de Codó vem de Daniel, camisa 13, André 35, Felipe Souza, goleiro 2, Cauã 77, Biel, craque, número 11, Matheus 17, Luquinha é o 12, Pablo Augusto, cérebro do time, é o 10, o Erifando é o 7, é o Ruazão, é o número 9, e o Silva é o 99. O time de Coelho Neto vem de Francival, do goleiro 99. Ok, faltou um aí, né? Tá legal, pega a caneta ali, Marta, para ele anotar o nome dele ali. Muito bem. Wenderson, número, a caneta lá. Wenderson, número 8, João José, número 13, João Gabriel, número 11, 21 para o Arthur, 9 para o Otávio, 16 para o Denilson, 4 para o Breno e 10 para o Cauã. Vou anotar aí o nome dele ali. Wenderson, número 10. Wenderson. Tá legal, então. Então vamos mudar aí o nome aí para o Wenderson. O Cauã, número 10, é o Wenderson agora. Tá legal, vamos lá. Wenderson é o número 10 aí do time de Coelho Neto. Então tudo pronto, tudo ok, tudo preparado. E vamos azar para o jogo. Vai ser um jogo realmente espetacular. É o Igor, goleiro número 1. O Igor, ok. Trabalhamos em nome de Lupe Fibra, a internet que voa. Melhor internet da região dos cocais é Lupe Fibra. A melhor. Trabalhamos aí no oferecimento de Michel Celular. Michel Celulares, a conexão certa. Trabalhamos em nome de Miriam Modas, a loja que vende modas. Trabalhamos também em nome de Faça Arte Malharias. Faça Arte Malharias é a melhor Hudson, né? Vou ver aqui o que é. Bom, a melhor malharia para a fabricação de uniformes para time de futebol e escolares. Ok, galera. Tudo preparado aí para o começo do jogo. Essa manhã de hoje, entre as equipes de Codó e Coelho Neto. É uma decisão realmente espetacular. Nós estamos aqui ao vivo em nome de Miriam Modas, a loja que vende modas. Em nome, aí todo especial, de a Secontec, assessoria e contabilidade técnica, é a Secontec em Coelho Neto. A Secontec é do meu amigo Mário Tocirino. Trabalhamos também com oferecimento a Globo Brindes. Brindes em geral é com a Globo Brindes. Em Coelho Neto, na Avenida Santana, 647 no centro. Globo Brindes. Abraçar aí o Mocego Alto Nível. Alô, Mocego, aquele abraço. Gilvã Alves Borges, Mocego Alto Nível e Manin Júnior estão assistindo aí com a gente nessa manhã. É isso aí. Gilvã Alves Borges, aquele abraço, hein? Obrigado pela companhia. Então, tudo ok. Tudo preparado aí para o grande jogo, para a grande decisão aí da manhã de hoje. Futeçal. Futeçal aí envolvendo, nesta manhã, os dois melhores times da competição. De um lado, temos o time de Coelho Neto. Do outro, temos o time aí, exatamente de Condor. Quero abraçar também aí, ligado com a gente, o Reginaldo Carvalho. Gostina Gente, obrigado pela companhia, Reginaldo. Bom dia, muito obrigado pela sua audiência. Trabalhamos no oferecimento de Miriam Modas, a loja que vende modas em Coelho Neto e Muriti. No Instagram, no Instagram, arroba loja Miriam Modas, tudo junto. Lupe Fibra. Olha, se você pretende obter uma internet de primeira qualidade, internet que não falha, uma internet que não deixa você na mão, procure a Lupe Fibra. A melhor, Lupe Fibra. Lembramos a você que hoje, a partir das 14 horas, estaríamos falando ao vivo, direto do Estádio João Santos. Lá temos a abertura do Campeonato Rural a partir de hoje, dia 9 de outubro de 2022. Hoje começa o Campeonato Rural. Lembramos aí que estaremos aí ao vivo, falando de lá, a partir das 14 horas. Quero abraçar aí o Paulo César, ele está em Santa Catarina, ligado com a gente. Alô, Paulo César, lá do outro lado do país, lá em Santa Catarina. Região aí mais fria, né? E aqui, meu amigo, o calorzão está tremendo. Sol louco aqui na região, aqui dos cocais. Ontem à tarde tivemos ainda uma pequena chuva ali de 3 minutos, 4 minutos. Deu amenizada aí no calor. Mas, fora isso, muita, muito calor aqui na região dos cocais. Muito bem, galera, vamos lá. Daqui a pouquinho uma bola rola. Daqui a pouquinho uma bola rola pra você, diretamente aqui do Ginásio Despartes, o Irã Sousa. Entre as equipes de Caxia, de Caxia não, rapaz, Codó. Entre as equipes de Codó e Coelho Neto. Realmente vai ser um show, vai ser um show. Um oferecimento de Farmácia Menor Preço. A Massa Menor Preço oferecendo tudo em medicamentos. A Massa Menor Preço localizada em 4 endereços pra você. A Massa Menor Preço fica na Avenida Coelho Neto, na Travessa Santana. Também é localizada na 3, na Travessa Santana, já falei, na Praça do Balão. E também lá na Praça João Santos. Olha aí, galera, esses jogos aqui que a gente transmitiu ao longo desses 3 dias. é os jogos aí do SIFMA. É o IFMA, Instituto Educacional Federal de Tecnologia, que está organizando esse evento aí em todo o Maranhão. Aqui em Coelho Neto é o Polo 3. E temos o apoio todo especial da Secretaria de Esporte e Lazer. Secretário de Esporte, Lucas do Sarnei. Arthur Santos. Esse é só Arthur mesmo, cara. Arthur fica mais fácil de falar. Aqui, ó, 21 Arthur. Beleza? Ah, legal. Vamos lá. O Zilvan Alves Borges, está dizendo assim que é bom saber que o Campeonato Rural está voltando. Muito bem, valeu então, Zilvan. Ele também está curtindo a gente lá no Pará. Zilvan Alves Borges. Muito bem. Vamos azar para o começo do jogo. Grande decisão para você. Entre o time de Codó e o time de Coelho Neto, nesse domingão. Domingão de sal quente. Galera, geralmente, pode observar que hoje nós estamos, trocamos de posição, porque no horário de manhã, geralmente, quando a gente fica do outro lado, a imagem fica escura, e que a gente fica contra a claridade do sol. Você percebe que estamos aí, nessa manhã de hoje, viramos a posição e a imagem, eu creio que ficou legal. Então, para você que está assistindo aí, já pode até dar um alô aí, porque já pode perceber que a imagem ficou super legal para você que está ligado com a gente. Muito bem. E aí, meu querido, chegando por aqui o Júnior Bezerra, secretário adjunto, chegando por aqui também o Luca do Sarney, o secretário titular, os dois estão já por aqui presentes. Muito bem. Vamos lá, galera. A emoção aqui do Rádio Web Conquista, levando para você as emoções aí do futsal. Já já para você a decisão. Muito bem. Você ligado com a gente, a gente ligado com você, nessa manhã maravilhosa, fazendo aí para você o melhor. Rádio Web Conquista, ao vivo para você. É isso aí, moçada. Estamos aí levando para você as emoções aí do melhor futsal. Vamos lá. Zazá começa. É lembrar você que há vindo aí novidade para o campeonato de futsal municipal, galera. Fica aí atento. E Zazá vai pintar novidade aí no futsal. Campeonato Municipal Coelho Netense. Vai pintar também aqui em Coelho Neto, em breve. Quero lembrar aí que também estamos os preparativos para o campeonato de bairros. Está rodando aí a Copa Regional da Lagoa do Mato, a Copa Regional lá do Bananalzinho, e também vai começar a Copa Regional do Pindaré. E aqui a bola vai girar. Quero abraçar mais uma vez aí o Paulo César, Reginaldo Carvalho, ligado com a gente, Cucinas Ente, obrigado pela companhia. Em nome de Farmácia Menopreço, Farmácia Menopreço, a melhor farmácia em medicamentos em Coelho Neto, em quatro endereços, Avenida Coelho Neto, Travessa Santana, Praça do Balão, e também na Praça João Santos. Quero agradecer também aí o apoio da Miriam Modas, loja que vende moda, em Coelho Neto e Buriti, no Instagram, arroba loja Miriam Modas. Muito bem, vamos lá. Tudo pronto para começar. De um lado, Codó. Codó, aí, soa o apito e começa. Começa as bolas girando no ataque aí do time de Codó. Bola já recuperada, volta aqui para o Pablo. Domina essa bola para Codó. Ele já gira a bola com categoria para o outro lado. Volta aqui, quem pega essa bola por aqui é o Daniel. Volta para o Pablo. Dominou, chega o Denilson, acaba com a festa. Bola com o Hudson. Arthur, virou para o Hudson, mas não pegou essa bola, saiu lá pela linha de lateral. Isso aí, galera. A galera já está aqui arriscando o placar. Reginaldo Carvalho está dizendo que é 3x1 para a Coelho Neto, Paulo César está dizendo que é 4x2 para a Codó. Vamos lá, bola com o André. Dominou essa bola para o time de Codó. Possuiu lá para a esquerda. Ainda ele, toca na frente para o Hudson. Aliás, esse aí é o Pablo. Bateu direto na trave essa bola. Na trave. A bola de Codó. Bola gira. Quem pega essa bola por ali, o André tentou bater. Bateu em cima do Hudson. Olha a bola girando, está viva ainda. Quem chega ali acompanhando é o Denilson. A bola sai. Lateral bola aí para o time de Codó. Lá com a abrança está o Pablo. Voltou direto. A bola sai pela lateral. Michel Celulares. Michel Celulares, a conexão certa. Olha aí, você pode comprar aparelho de celulares também, conexões. E um monte de novidades para o seu celular. Fale com o Michel. Gabriel, lá na Praça do Balão. Bem ali no final da avenida. Doutor Afonso. Bola gira. E pega essa bola por aqui, o Gabriel. Aí para o time de Codó. Já tomou o André. Bateu direto. Bola saiu pela linha de fundo. Esse time de Codó realmente é perigoso, meu caro. É um time que tem posse de bola e pega bem na bola. Tiro de canto para Codó. Aí vem bola viazando. Bola viazou. Bola sai. Pelo lateral. Lateral bola. É para o time de Coelho Neto. Na cobrança Gabriel. Já tocou ali para o Arthur. Dominou essa bola. Levantou a cabeça. Jogo na frente. No vazio. Para ninguém. No oferecimento de mecânica e autopeça as quatro rodas. A melhor e a mais confiável de Coelho Neto, meu caro. Completa. Reboque, mecânico, borraçaria, lanternagem. Tudo que o seu carro precisa é na autopeça e mecânica, quatro rodas. Goleirão Francivaldo. Já sentiu ali a perna. Assentiu a perna ali o goleiro Francivaldo ali do time de Coelho Neto. Realmente é preocupante aí. Ali para o Francivaldo que já está caído ali até. Ok? Mamba. Dá para centralizar mais a imagem lá do Francivaldo? Francivaldo que está lá. Está caído, né? Muito bem. Quero abraçar aí, ligado com a gente. A galera curtindo a gente aí pelo Brasil. Muito obrigado pela companhia. Francivaldo está levantando ali tranquilo. Parece que nada de grave aconteceu ali com o Francivaldo. Melhor. Menos mal, né? É um goleiro que fecha ali o ângulo ali do time de Coelho Neto. Jogo parado para atendimento ali do Francivaldo. No oferecimento de Miriam Modas. A loja que vende modas em Coelho Neto e Buriti. Confecções, calçados. Um mundo de novidades para você e material explosivo. Você procure a Miriam Modas. A loja que vende modas. Vamos lá, galera. Vamos lá. Bola em jogo. Bola ali com o Francivaldo. Ele já bota essa bola para girar na frente. Quem pega por ali é o Denilson. Escorregou, caiu. Bola ficou com o Pablo. Tentou passar o Pablo ainda. O Pablo no meio de dois. Tentou, brigou. Retoma aí o time de Coelho Neto com o Denilson. Toca para o Hudson. Chega o Pablo e toma essa bola. Tocou na frente para o André. Não pegou a bola. Sai pela lateral. É lateral do time de Coelho Neto. Aí para a cobrança. Está por ali. É o Arthur. Vai botar essa bola para girar. Botou na frente. Era para o Denilson. Foi muito forte. Saiu. É bola do goleiro Igor. Já põe a bola no São. Já bota para girar. Bota na frente. A bola chega. Quem tome de cabeça. Ali é o Hudson. Bota para fora essa bola. Bola lateral bola. Aí para o time de Codó. Aí o Pablo na cobrança. Bateu direto. Bola saiu. Tem nenhum problema. Aí para o goleirão que é o Francivaldo. Bola com o Arthur. Dominou a bola. Botou no São. Arthur levantou a cabeça. Sassaricou para lá para cá. Botou na frente. Mata do peito com moral. Aí o Pablo. Bota no São. Bota essa bola. Dominou. Lá vai ele. Virou o jogo lá para a esquerda. Quem bota ali é o time de Codó. Quem chegar por ali era o craque Biel. A bola saiu. É bola de Codó. Biel na bola. Bota na frente. Ele virou. Daniel foi agarrado. E é falta. Assim é falta meu cara. É falta e é perigosa. Falta perigosa aí para o time de Codó bater. Frontal ali o Francivaldo. É perigosa. Esse time de Codó. Geralmente. Eles têm. É. Uma. Cobrança de falta. Treinada. E ensaiada. E aí meu amigo. É muito perigo cada vez que eles vão para a bola. Bateu. A bola tocou. Parou ali o juiz. Cartão amarelo aí para o Hudson. Cartão amarelo para o Hudson. E a bola tinha sido o gol. Hein cara. Não valeu. Mas tinha sido o gol. Então vamos ficar ligado. Vamos lá. Pablo na cobrança aí da falta. Aí para o time de Codó. Vai ser autorizado. Bateu direto na trave. Essa bola foi no trave. Voltou cara. Que perigo. E aqui a bola gira. Bateu direto. O Hudson. Mas a bola saiu à esquerda do Igor. O oferecimento. A massa é menor preço. A massa é menor preço. A nossa melhor farmácia em medicamento de Coelho Neto. Olha a bola girando com o time de Codó. Perdeu aqui. Quem ganha por aqui é o Denilson. Dominou. Aí vai ele. Pra ele de fundo. Vai marcar. Bateu. O goleiro pega. O jogador do time de Codó. O jogador do time de Codó sentiu ali na entrada. Depois ali do lance é o Biel que está caído ali. É um dos craques aí do time. Está caído ali o Biel. Num oferecimento. Mecânica e autopeça as quatro rodas. Num oferecimento. A Secontec. A assessoria e contabilidade técnica. Em Coelho Neto na rua do Dr. Benedito Duarte. Fale com o Marito Cirino. Olha a bola. Quem está na bola por ali. O Pablo já rola aqui para o André. Dominou. Puxou para a esquerda. Bateu. E a bola saiu pelo ali de fundo. Novamente é o time de Codó na bola. Tiro de canto. A bola não. Ficou ele para o Francival. É o goleiro do time de Codó Neto. Joga a bola na frente para o Hudson. Tentou passar. Caiu. Tomou a bola ali. O doido com a dor que é o André. É perigoso. Olha ele aí. Ficou para o Daniel. Ajeitou para o André. Vai bater. Prensado no Arthur. E a bola sobe atrás com o Pablo. Salina Moral ganha a bola. Bota na frente. Foi muito mal. Ele tentou virar para o Denilson. Aqui na esquerda. Bola muito forte. Saiu. É bola de Codó. Muito bem galera. Você ligado com a gente. Nós ligado com você. Diretamente aqui do ginásio poliesportivo. O Irã Souza. É o Gifman. É galera. Esses jogos aqui. Tem organização toda especial do Gifman. E o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer. Secretário Luca do Sarney. Presente aqui com a gente. Olha a bola batida. Bola batida pelo Biel. Subiu. E o Francival do Solho. Bola tocada. Novamente quem pega essa bola é o time de Cunho Neto. Era a bola lançada lá para o Denilson. Muito forte. Saiu essa bola. Muito bem galera. Se você quer comprar confecções da moda. Procure Miriam Modas. A loja que vende modas. Olha o Codó descendo com o Pablo. O Bateu direto. A bola sobra com o Hudson. Ele já liga ali para o Gabriel. Hudson mais uma vez. Pega a bola aqui. Dominou. Levantou para o Gabriel. Toca lá na frente. Tocou ali para o Denilson. Perdeu essa bola. Quem pegou foi o Daniel. Já virou. Entregou para o Pablo. Botou a bola no chão. Ajeitou. A Maricota joga. Mais na frente ali para o Daniel. Ajeitou. Aliás para o André. Lava ele lá pela esquerda. Ajeitou. Botou na frente. A bola fica com o Francivaldo. Pega essa bola e já gira. Já bota para o Gabriel. Para o Arthur. Gabriel. Dominou a bola aqui pelo time de Cunha Neto. Olha aí o Arthur. Fez o domínio da bola. Botou no chão. Levantou a cabeça. Girou. Levou lá para o Denilson. Matou no peito. Bota no chão. Sobe de cabeça aqui o Biel. Bola sai. A lateral bola. Era abraçar. E o Elielto Motto ligado com a gente. Obrigado pela companhia Elielto. Bom dia. Muito bem galera. Estamos ao vivo diretamente aqui do ginásio para o Esportivo. O Irã Souza. O Irã Souza levando para você aqui as emoções do futsal masculino. É galera. Aqui é o Sifma. 2022. Aqui é o Polo 3. Tem a organização do Ifma de Coelho Neto. E lembramos a você que o apoio é da Secretaria de Esporte. Lá ser secretário de esporte. Luca do Sarney. Olha o perigo de Codó. Quem pega é o Pablo Bateu. É gol. É gol de Codó. Sabe de quem? Pablo Augusto. Camisa número 10. Abre o marcador e faz um para o time de Codó. Zero para Cunho Neto. E aqui é o Balazira. Quem está na porta da bola é o jogador que é o Hudson botou na frente. Forte demais. A bola sai. O Pablo, meu amigo, não perdoa. Quando ele pega naquela posição ali, geralmente ele marca. É o craque. É o cérebro do time. Esse Pablo. Realmente espetacular. E esse time de Codó, hein cara? O time de Codó Neto tem que ter muita atenção aí nesse jogador Pablo e no Biel. São os dois caras que jogam muito. Bola tocada na frente. Quem pega por aqui é o Breno. Tentou. Vai ele. Briga. Aqui também pelo lado direito. O jogador que é o André. Aliás, é o Biel. Caiu aqui, mas já levantou. Bola tocada mais uma vez. Quem pega é o Biel. Tentou passar. Chega o Breno. Dá o toque. Bola volta. Sobra com o Igor. Num oferecimento de farmácia menor preço. Quatro endereços para você. Avenida Codó Neto. A Travessa Santana. A também localizada no Balão e na Praça João Santo. Olha a descida de Codó mais uma vez. Bola sai e ganha o escanteio. Bola já batida. Chega o Breno. Bateu prensada. Bola sai. Mais uma vez pela lateral. Muito bem, galera. Se você está afim de comprar confecções, procure a loja Miriam Modas. Loja Miriam Modas. A loja completa de Coelho Neto. Faça Arte Malharias. Faça Arte Malharias em Coelho Neto. Na Doutor Raimundo Bacelar. Uniformes para o time de futebol. Uniformes escolares. E ainda oferece para você confecções de blusas personalizadas em geral. Procure a Faça Arte Malharia do meu amigo Jonathan. Bota a Secontec. A assessoria e contabilidade técnica. Rua Benedito Duarte. No centro. Fale com o meu amigo Mário Tucirino. Vamos lá, galera. Codó ganhando já de 1 a 0. Gol de Pablo. Aqui é o primeiro tempo. Olha o Pablo na bola. Aí pro time de Codó. Dominou o Pablo. Levantou a cabeça. Bota na frente. Ele toca ali no peito ali do André. Botou no chão. Tomou ali o Arthur. Já virou pro Denilson. Bota atrás pro Breno. Dominou essa bola. Foi tocado. Tentou na frente. A bola não teve progressão da jogada. Tomou o Codó. Quem recupera essa bola é o Pablo. Dominou. Azeitou. A bola vai se perdendo lá pela lateral. Não saiu, cara. A bola correu por cima dali e não saiu. Quem tá de posse da bola novamente é o time de Codó. Quem briga por lá é o Pablo. A bola sai. Sai. E a lateral agora para o time de Codó. Quero abraçar aí o Bruno Cardoso ligado com a gente. Zomar Castro. Alô, Bruno Cardoso. Quem tá ganhando é o time de Codó, cara. 1 a 0. Gol de Pablo. Agora no começo já do primeiro tempo. 1 para o time de Codó. 0 para o time de Coelho Neto. É o GIFMA 2022. Organização IFMA. Lembramos aí que o apoio é da Secretaria de Esporte, Lazeiro de Coelho Neto. Secretário de Esporte, Luca do Sarney. E aqui a balazira que tá de posse por ali. É o Pablo. Entrou ali. Chega o goleiro. Dá um chutão na bola. A bola sai pela lateral. Muito bem, galera. Se você quer comprar sacolas personalizadas, procure a Globo Brindes. Globo Brindes é ali na Avenida Santana. Aguardando sua visita. Globo Brindes. A melhor balazira. Quem pega essa bola por aqui é o Pablo. Aqui pelo lado direito. Mas o juiz já parou ali, hein? Ele já parou ali. Já parou. Porque a bola não foi autorizada ainda, não. É bola no chão aí do time de Coelho Neto. Aí para a cobrança tá o Hudson. Botou, ligou essa bola pro Arthur. Botou na frente pro Denilson. Dominou a bola aqui pela esquerda. Tentou puxar. Bola sai. Lateral bola. Aí para o time de Codó. Para a cobrança. Para a cobrança tá o André. André na cobrança. Já cobrou. Bola saiu. Lá pelo outro lado. Lateral bola. Lateral bola. Agora pro time de Coelho Neto. Arthur. Pega essa bola. Bota na frente pro Denilson. Dominou com categoria o Denilson. Virou a jogada novamente aqui pro Arthur. Amaíla com a bola. Pisou na bola. Levantou a cabeça. Joga na frente. Era pro Denilson. Ainda Arthur. Lá pro lado direito. Vai bater. Goleiro pega e solta. E volta a pegar mais uma vez. Bola já lançada pro jogador que é o Biel. Aí pro time de Codó. Joga na frente. Salve de cabeça o Hudson. Bota pra fora essa bola. Lateral bola aí pro time de Codó. Vai ganhando o jogo. 1 a 0. O André na bola. Bota pro Pablo. Pro André. E agora vai marcar o segundo. Mas a bola subiu. Que o Goleiro botou pra fora. Tiro de canto aí pro time de Codó. Bateu agora ali o jogador. Pablo volta novamente. Novo tiro de canto. Chegou batendo. Chegou ali o Francival. Dois segura. Bota a bola pra girar pro Hudson. Tome nossa bola. Bota na frente. Entregou lá pro jogador que é o Arthur. Botou no meio. Paneu Breno. Vai bater. Bateu. Prensado no Biel. E a bola saiu. É lateral. Lateral bola. Aí pro time de Coelho Neto. Tempo solicitado. Muito bem galera. Lupe Fibra. A melhor internet da região dos cocais é Lupe Fibra. A melhor. Lupe Fibra. Essa é a melhor internet da região dos cocais. Lupe Fibra. A melhor internet da região dos cocais galera. Lupe Fibra. Tem pra você um atendimento diferenciado. Tem pra você aí meu caro. É a melhor internet da região dos cocais. Lupe Fibra. Indiscutivelmente a melhor. Lupe Fibra. A melhor internet. Eu falei. Lupe Fibra. Em Coelho Neto. E Duque Bacelar. Trabalhamos com apoio todo especial de farmácia. Menopreço. Farmácia Menopreço. Quatro endereços. Para melhor atender você. Ali na Avenida Coelho Neto. Temos na Travessa Santana. Temos também. A Lupe Fibra. Localizada. Ali na. Praça do Balão. E na Praça João Santos. O jogo vai recomeçar. Mais uma vez. Mais uma vez. A paradinha aí. Para a galera. Tomar uma água. E agora vamos aí. Para o recomeço do jogo. 1 a 0. Para o time do Codó. Olha o Zé Zogo. Aí quem pega essa bola ali é o Breno. Vai bater direita. Gol. Gol. De Coelho Neto. Sabe de quem. Breno. Camisa número 4. Ele deixa tudo igual. O time de Codó tem um. Coelho Neto também tem um. Galera. É isso aí galera. Tudo igual. Tudo igual. Galera. Está chegando. A quadra está ficando bonita. O barulho está tremendo. Quero abraçar aqui o Eliton Pereira. Ligado com a gente. Obrigado pela companhia. Olha a bola girando. Quem toca ali nela de qualquer maneira é o Hudson. Fica com o Igor. O goleirão aí de Codó. Ele já bota a bola na frente. Chega ali o Hudson. Tocou. É lateral bola. Aí para o time de Coelho Neto. Trabalhamos em nome de AC Contec. Assessoria e Contabilidade Técnica. AC Contec em Coelho Neto. Ali na deputado. Não é deputado. Mas foi deputado sim. Benedito Duarte foi prefeito. Enfim. Benedito Duarte no centro. AC Contec. Realmente qualidade no trabalho que faz. Lateral bola aí para o time de Coelho Neto. Não. É para o time de Codó. Ele chega na cobrança por aqui do lateral. É o jogador que é o André. Já bateu essa bola. Já vai conduzindo. Lá vai ele. André passou lá da direita para a esquerda. Ainda vem ele dominando com a bola. Passou agora para a esquerda. Pisou na bola. Levantou a cabeça. Tem o Pablo. Joga na frente essa bola para quem? Chega ali. De qualquer maneira o Biel tentou. A bola saiu galera. Vamos lá. E aqui a bola de jogo. Quem pega essa bola é o Denilson. Dominou essa bola. Volta um pouquinho mais atrás. Quem domina por ali é o Arthur. Pisou na bola. Sansaricou. Botou na frente. Novamente para o Denilson. Dominou essa bola. Puxou para trás com categoria. Ainda ele toca atrás para o Hudson. Fez o domínio da bola. Azeitou. Levantou a cabeça. Virou a jogada para o lado direito. Lá com o jogador que é o Denilson. Volta. Tego. Francivaldo. Toca na bola. Para fora. Para fora. E a bola saiu. Ok galera. Obrigado. Vamos lá. Aqui TV e Rádio Web conquista ao vivo. Diretamente aqui do... O Irã Souza. O Irã Souza. Tudo igual. Codó tem um. Gol de Pablo. Colio Neto tem um. Gol de Breno. Primeiro tempo. Tudo igual galera. Aqui é a grande final. E a decisão. Decisão aqui do Gifo. Mas 2022. Futsal. Olha aí a bola gira. Quem bate na bola é o Hudson. Lá para o Denilson de cabeça. Vai o Ingo e pega. Já liga rapidamente. Vai ir para o André. Dominou essa bola. Botou na frente. Ele tocou. A bola tocada ali para o jogador que é o Biel. Virou. Bateu direto. Vai o goleiro. Pega. Já girou para o Hudson. Dominou. Virou lá para a direita. Para o jogador que é o Arthur. Dominou essa bola. Botou na frente. Contocou lá para o jogador que é o Denilson. Dominou. Sossaricou. Volta a bola. Jogada lá para o jogador que é o Arthur. Pisou na bola. Ajeitou. Na frente. Toca para o Denilson. Chega o Pablo. Toma. E o Hudson. Já liga lá para o Breno. Vai bater direto. Cruzado. Bateu mal dessa vez o Breno. Num oferecimento de Lupe Fibra. Lupe Fibra. A melhor internet da região dos cocães é Lupe Fibra. Que é a internet da boa. Procure a Lupe Fibra. Olha a bola girando. O Daniel vai bater direto. Explode no Arthur. A bola volta. Sai. Lateral bola. Aí para o time de Codó. Codó. Lá pelo lado esquerdo. O André. O André na bola. Já volta. Toca essa bola ali atrás para o Biel. Dominou ali com categoria. Tentou balançar o Cô. Fez uma graça. Joga na frente. Explode no Hudson. Sai a bola. Lateral bola. Aí para o time de Codó. Já bateu aqui o jogador que é o Pablo. Ligou para o André. Dominou essa bola. Fez a condução. Ainda André. Pisou na bola. Sossaricou. Puxou para a esquerda. Joga na frente. Ele jogou para o Pablo. Muito forte. Saiu. Lá pela linha de lateral. Vamos lá, Dona Eva. Já está passando do tempo, hein. Chega aí. Vamos lá. Bola tocada ali mais uma vez pelo time de Codó. Bola sai. Lateral bola aqui para o time de Coelho Neto. Arthur. Botou na frente para o Denilson. Dominou essa bola. Chega para o baixo o André. Toca. Bota para fora. Num oferecimento de Miriam Modas. A loja que vende modas. Olha a bola batida pelo Arthur. Perigo. Quase chega o segundo. Bola lançada pelo Daniel. Chega ali de qualquer maneira o Francivaldo. E sai na hora aí de vinte o gol. Que saída corajosa do Francivaldo nessa jogada. Realmente chegava ali o Daniel com tudo. E o Francivaldo veio e entrou com as pernas e tirou ali na hora o lance. Trabalhamos em nome aí de A.C. Contec. Acessoria e Contabilidade Técnica. Ali na rua Benedito do Arte no Centro. A.C. Contec. Realmente é completa, meu amigo. Em trabalho de contabilidade. Procure meu amigo Mário Tucirino. A.C. Contec. Trabalhamos também no oferecimento todo especial e... A mecânica e auto-peça as quatro rodas. Em Coelho Neto. Na 14 de abril. Mecânica e auto-peça as quatro rodas. A melhor loja de... Mecânica e auto-peça de Coelho Neto. Quero lembrar que o jogo está tão emocionante que nem percebi que o primeiro tempo acabou. Pensei que era tempo, mas... Acabou o primeiro tempo. E o jogo... Aí. É empatado. Uma a um. Vamos decidir tudo agora no segundo tempo. Segundo tempo de Codó e Coelho Neto. Uma a um por enquanto. Uma a um é o placar. O gol... De Codó foi marcado pelo Pablo. Né? O gol... Aí do time de Coelho Neto foi marcado pelo Breno. O camisa quatro. E... O jogo... Ainda... Falta muita coisa pra se resolver. Porque um dos times... Tem que ganhar, cara. Porque hoje... É a decisão. No oferecimento de Lupe Fibra. A melhor operadora de internet da região dos cocais. Quero abraçar o Wellington Pereira. Vai dizer aqui... Vamos que vamos, Coelho Neto. Porra, mano. Tanto lugar pra esse cara passar, mano. Passa por cima do equipamento. Pô, cara. Vai de brincadeira, viu? Vamos lá. É Lupe Fibra. A melhor internet da região dos cocais. Lupe Fibra. Essa é a melhor. Trabalhando no oferecimento de... Farmácia Melo Preço. Essa é a melhor. Farmácia da região dos cocais. Farmácia Melo Preço. São quatro endereços. Avenida Coelho Neto. Travessa Santana. Praça do Balão. E Praça João Santos. Trabalhando no oferecimento de... Ou de informática. Ou de informática. Na 14 de abril. Vai lá com o meu amigo Zezinho. Fica ali pertinho da mecânica. E a autopeça das quatro rodas. Trabalhando no oferecimento todo especial. Na Globo Brindes. Brindes em geral. É com a Globo Brindes. Em Coelho Neto. Globo Brindes. Sacolas personalizadas. E brindes em geral. É com a Globo Brindes. E aí galera. Vamos aí para o segundo tempo do jogo. Segundo tempo do jogo. Entre Codó e Coelho Neto. Por enquanto tudo igual. Um a um. Paulo César está dizendo aqui. Vamos que vamos Codó. Paulo César. Alô Paulo. Aquele abraço. Muito bem. Vamos lá. Vamos aí aguardando o início. Do segundo tempo. Pra gente. Mandar ver pra você que está ligado com a gente. Aí por esse Brasil pra fora. Em nome de Lupe Fibra. A melhor internet da região dos cocais. O Elton Pereira está mandando alô pro Gabriel. E para o Francivaldo. Que é o goleiro aí do time de Coelho Neto. Muito bem. Legal. Lupe Fibra. A internet que voa. A melhor internet da região dos cocais é Lupe Fibra. Trabalhamos também em nome de Globo Brindes. Brindes em geral é com a Globo Brindes em Coelho Neto. A Avenida Santana. Miriam Modas. A loja que vende modas. A loja Miriam Modas tem em Coelho Neto e também em Buriti. No Instagram. Arroba loja Miriam Modas. Tudo junto. Trabalhamos com apoio da Faça Arte Malharia. Faça Arte Malharia. Uniformes completos para futebol. E também para escolas. E ainda blusas personalizadas. Falar com Jonathan. Na rua Deputado Raimundo Bacelar. A C Contec. Acessoria e Contabilidade Técnica. Rua Benedito Duarte no centro. Falar com Mário Tocirino. Trabalhamos ainda no oferecimento de mecânica e autopeças quatro rodas. Ali na 14 de abril. E de ouro de informática. Também na 14 de abril. Vamos lá. Vamos começar o segundo tempo. Sou a Pito e começa o segundo tempo. Bola já trabalhada aí pelo time de Coelho Neto com o Denilson. Já volta essa bola para o Arthur. Dominou essa bola. Bota no chão. Cara, tem tanto lugar para passar, mano. Só quero passar por cima do equipamento. Ah, loucura. Vamos lá. Bola no chão mais uma vez. Bola tocada. Quem gira, quem bate nessa bola ali é o time de Coelho Neto. Saiu a bola. Bola tocada direto. O goleiro pega. Bola já lançada aqui com o jogador que é o Pablo. Não pega essa bola. A bola sai aqui pela lateral. Lateral bola. E chega aqui na cobrança do lateral. É o Arthur. Com a camisa número 21. Já botou na frente para o Denilson. Tentou passar. Volta a bola para ele novamente. Toca na frente. Tocou no Pablo. Bola sai. Lateral bola aí para o time de Coelho Neto. Na cobrança está chegando por ali o Denilson. Deixou ali para o Arthur. O camisa 21. Tentou bater. Vamos lá. Bateu fora do lugar. Mais atrás aí um pouco. Um a um para você até agora. Um para o time de Coelho Neto. Gol de Breno. Olha, chegou o Denilson. Tentou bater. Vai o goleiro Igor e pega. Bola girando mais uma vez. Bola tocada mais uma vez ali com o time de Codó. Bola fica aqui com o jogador que é o Pablo. Lá vai ele. Limpou. Vai bater. Alentou. Ainda ajeitou. A bola tentou. A bola sai. Sai pela lateral. E o Pablo sentiu, cara. A jogada ali. O Pablo sentiu. Posição de que sentiu ali a coxa. O Pablo, que é o craque do time. Sentiu exatamente ali na jogada. Ele saiu de uma arrancada. Aqui do lado esquerdo para a direita. Tentou. Fez alguns dribles. Tentou bater. Foi travado na hora pelo Arthur. Caiu. Mas está tudo bem com ele. Levantou ali tranquilo. Bola sendo dominada mais ou menos pelo time de Coelho Neto. Ele chega na cobrança por ali. É o jogador que é o Hudson. Abateu essa bola aqui para o lado. Aqui para o Gabriel. Pede essa bola. Quem domina. É o time de Codó. Quem pega essa bola por aqui é o time de Coelho Neto com o Arthur. Tocou para o Denilson. Foi derrubado. Diz que não foi falta o juiz. E a bola gira. Bola com o time de Codó. André. Já bota no meio. A bola é recuperada mais uma vez. Chegou o Biel. Tentou. Bola saiu. Ganhou o lateral. Lateral bola. Já batido. Olha aí. Quem pega na bola aqui é o Biel. Dominou essa bola. Assasaricou para lá. Para cá. Jogou na frente. Tocava ali para o André. Para o Daniel. Não deu certo. Saiu o lateral para o time de Coelho Neto. O Luquinha está em quadra aí do time de Codó. Luquinha camisa 12. Vamos lá. Já girando mais uma vez. Porque está de posse ali o time de Coelho Neto com o Arthur. Dominou essa bola o Arthur. Já virou o jogo lá para o Denilson. Volta a bola para o Arthur mais uma vez. Arthur na bola. Joga na frente. Procura o Denilson. Matou no peito. Ajeitou. Vai virar. Atenção. Chegou o Gabriel. Denilson. Bateu cruzado. Para fora essa bola do Denilson. Em nome de Miriam Modas. A loja que vende modas. A loja que vende modas em Coelho Neto e Buritia e Miriam Modas. Em nome de Lupe Fibra. A internet que voa. A melhor internet da região dos cocais. Quero abraçar o João Magno. Está ligado com a gente. É a grande decisão aqui dos jogos. É do GIFMA 2022. Futsal. Olha o Luquinha. Tentou. Chegou o Utes. Tomou para o Gabriel. Chegou o Denilson. Escorregou ali o Luquinha. Chega. Tocou para a esquerda. Mas a bola sai. É bola do time de Coelho Neto. Arthur na bola. Bateu o lateral. Já bateu. Ele tocou para o Gabriel de cabeça. Foi fraca ali a bola. Ficou para o goleiro. Já pega. Já gira. É o time de Codó. De posse da bola. A bola lançada aqui para o lado esquerdo. Era para o Biel. A bola sai. É bola de Coelho Neto. Arthur na bola. Lateral bola. Vai ser cobrada pelo Arthur. Pelo lado direito. Já cobrou. Botou na frente. Ali para o Denilson. Dominou. Ajetou. Puxou para a direita. Vai bater. Prensado. Lá com o Pablo. E a bola sai. Pela linha de fundo, galera. Melhor internet da região dos cocais. E liga, galera. Aqui é a grande final. Aqui entre o Ifma de Coelho Neto e o Ifma de Codó. Um a um é o jogo. Fute e sal. Bola gira. Com o Arthur. Já ligou para o Gabriel. Volta essa bola ali para o Hudson. Tentou bater. Bola volta. Sai. Mais uma vez. Mais um lateral. Para o time de Coelho Neto. Olha aí na cobrança. Ele chega para a cobrança por ali. É exatamente o Arthur. Ligou para o Hudson. Botou essa bola noção. Levantou. Muito, muito, muito mal levantada. Bola foi de graça lá para o goleiro. Quem pega ali é o Biel. Biel para o time de Codó. Levantou essa bola lá para o Pablo. Vai o Francivaldo e segura. E já liga para o Gabriel de cabeça. Virou para o Denilson. Agora vai marcar. Bateu. Explode essa bola no Luquinha em volta. E lá vai o contra-ataque do time de Codó. Quem pega a bola é o Pablo. Voltou lá para a direita. Quem domina? Por ali o Luquinha. Ajeitou. Botou no chão. Tocou atrás. Para o André. Bateu o prensado. No Arthur. E a bola sai. Que jogada. Aqui TV e Rádio Web conquista ao vivo, galera. Diretamente aqui do ginásio do esporte do Iria Sousa. E jogão. Bola tocada. Biel. Luquinha. Dominou essa bola aqui para Codó. Ainda Luquinha. Dominando. Fazendo a proteção. Já botou. Ligou lá para o jogador que é o Pablo. Ajeitou essa bola. Botou no chão. Tentou passar. Chega o Arthur. Deu o combate. Ganhou. Saiu. Essa bola era para não ter saído, cara. Porque o Arthur fez uma jogada bonita ali em cima do Pablo. Mas a bola saiu no momento exato. E aqui a bola vira. Quem pega a bola ali é o Pablo. Dominou essa bola para Codó. Jogou na frente. Chega. Francival. Auto-segura. Já gira. Bota. Lá para o Arthur. Dominou essa bola. Botou no chão. Levantou a cabeça. Ainda Arthur. Sassaricou para lá. Para cá. Dançou. Chega ali o Biel em cima dele. Tentou. Ainda o Biel. Tomou essa bola. Botou. Girou. Entregou para o Pablo. Ajeitou o Pablo. Dominou. Ajeitou ainda o Pablo aqui pelo lado esquerdo do time de Codó. Jogou no meio. Entregou ali para o jogador que é o André. Chega o Danil. Se toma. Já liga para o Gabriel. Lá vai ele tentar. Chega para o Vasco Luquinha. A bola fica com o Gabriel. Bateu direto. O goleiro pega. Que jogada. Olha o André. Ajeitou para o chão. Para o lado esquerdo. A bola saiu. Realmente. Cara, não dá nem para tomar fôlego, meu irmão. Que jogo. Esse jogo aqui é espetacular. Ifma de Coelho Neto e Ifma de Codó. Tudo igual. Um a um. Bola com o Arthur. Já bota para o Denilson de cabeça. Trocou para o Gabriel. Bateu direto para fora. Em nome de Lupe Fibra. Lupe Fibra. A melhor operadora da região dos cocais é Lupe Fibra. Lupe Fibra. Tem Coelho Neto. Tem do que bacelar. E também no interior. Precisou de internet. Procure a Lupe Fibra. Bola com o Arthur. Bateu direto. O goleiro único pega. A liga para o André. Domingou essa bola aqui pela esquerda. Para o time de Codó. Lá vai André. Puxou para o meio. Toma. Olha o Arthur. A bola para o Gabriel. Para o Arthur. Novamente tentou. A bola vai saindo lá pela lateral. Lateral bola. Aí para o time de Codó Neto. Hudson na cabrança. O Hudson já cobrou. Para ninguém. Deu de graça. Aí para o time de Codó. Ele está de posse por ali. É o Pablo. Ajeitou essa bola. É craque. É o cérebro do time. Esse é o Pablo. Tocou para o André. Dominou. Virou para o Pablo. É perigoso. Pode marcar. Para fora. Que bola maluca, cara. O Pablo deu um tatazinho e ela encobriu e saiu. Olha o bola. Olha a bola girando. Foi tocado ali por trás o Arthur. Caiu na quadra ali. O Arthur caiu. O que? É. Sentiu ali. Enquadra aí no time de Codó Neto o Otávio. Camisa 9. Bola girando mais uma vez. Bola fica ali disputada. Hudson. Tentou. Bola sai. No oferecimento de Miriam Modas. A loja que vende modas. Em Coelho Neto e Buriti. Em nome de faça-arte e malharias. Faça-arte e malharia do meu amigo Jonathan. A deputado Raimundo Marcelá. A Secontech. Olha o U. Chegando o Otávio. De cabeça. Bola fica trabalhada ainda pelo time de Codó. Quem briga por ali é o time de Codó. Quem pega por aqui é o jogador que é o Pablo. Bateu direto. A bola sai. Pela linha de fundo. Que loucura, cara. Que jogo. Olha aí o Pablo pegou essa bola para o time de Codó. Limpou agora. Tentou. Arthur corta. Olha o Arthur. De posse da bola. Ajeitou. Bateu. Prensado. Bateu essa bola prensada ali com o Silva. E a bola saiu. Pela linha de fundo. Eu tiro de canto para o time de Coelho Neto. A cobrança estava a turma. Direto nos braços do Igor. Goleiro de Codó. Já bota a bola para a velocidade do Silva. Chega o goleiro. Pega e falta. Falta. E vai ter cartão, cara. Vai ter cartão aí para o Silva. 9 e 9. Entrou feio ali no goleiro. Atão amarelo aí para o jogador 99 do time de Codó. Muito bem. Em nome de Lupe Fibra. A internet que voa. A melhor internet da região dos cocais. Essa realmente é parceira. É a melhor internet da região. Lupe Fibra. A melhor internet da região dos cocais é Lupe Fibra. Bola tocada que fica por ali. É o goleirão que é o Flácea Valdes. A bota da frente para gerar essa bola. Sobe de cabeça ali. Bola saiu. É bola do time de Coelho Neto. Tiro de canto. Tiro de canto. Aí para o time de Coelho Neto. Aqui do lado direito. Ele preferiu o juiz que é do outro lado então. Quem vai lá para a cobrança aí do time de Codó. O Hudson. O camisa número 10. Aí do time de Coelho Neto. Vai levantar a bola na área do Igor. Goleirão de Codó. Bola volta ali para o Arthur. Bateu forte. Bola saiu. Sem perigo. Sem problema algum aí para o goleirão Igor. Bola trabalhada aí pelo time de Codó. Pablo. Pablo na bola. Puxou para a direita. Chega dando combate o Gabriel. Bola fica trabalhada lá pelo lado direito aí do time de Codó. Mirou aqui para a esquerda para o André. Dominou essa bola para o Biel. Ajetou o Biel. Tentou. Joga na frente. A bola toca ali o Gabriel. O dela e sai. Pela lateral. Lateral bola. Ou de informática. Ou de informática. Na 14 de abril. Ou de informática. A melhor escola de computação de Coelho Neto. Olha a bola batida. O Silva pegou de primeira essa bola ali. Quase que engana ali o goleirão Francisco Valdo. Bola em jogo. Bola na frente. Bola saiu. Mais uma vez. É bola do Igor. Já gira. Liga com o Pablo. Dominou essa bola. Botou aqui para o Biel. Aqui do lado esquerdo. O Biel tentou. Tentou passar. Gabriel chega. Bota para fora essa bola. Lateral aqui do time de Codó. Bola tocada. O Biel tocou para o André. O André tentou devolver. Ali para o Pablo. Não deu certo. É bola já em jogo. Matou no peito aqui. O André dominou. Deixou para o Pablo. Agora virou para o André. Aqui na esquerda vai marcar. Chega o goleiro. Sai. Sai. Ali o goleiro. E aí. E que estão marcando ali. Vamos ver. O goleiro pegou com a mão. Mas. A bola está dentro. Está valendo meu cara. Ele pegou e deixou lá. Segurou a bola. Está dentro ali da área. Está valendo. Não importa o corpo. Se está fora. O que importa é a bola estar dentro. Ok. Fala trabalhada mais uma vez. Quem pega essa bola por ali o Arthur. Entrega para o Gabriel. Vira aqui para a direita. Para o Hudson. Bate mais a bola. Sai. Pelo ali de fundo. Bola trabalhada mais uma vez. Para o time de Codal. O André. Quem pega essa bola tentou. Bola sai. É bola do time de Coelho Neto. Segundo tempo galera. Segundo tempo. É isso aí galera. Quero lembrar que. Estamos fazendo. Aqui direto do. Dinásio de Esporte do Rio de Janeiro. A nossa única transmissão de hoje. Só esse jogo aqui. Ok. Vamos lá. Vamos lá galera. Vai lá. Bola tocada com o Silva. Bola lá pelo lado direito. Chegou ali o Otávio. Deu a falta. Vai levar cartão amarelo aí o Otávio. Cartão amarelo para o Otávio. Aí do time de Coelho Neto. Muito bem. Quero abraçar aí a galera curtindo a gente. Tracioli. Tracioli Sampaio. Tracioli Sampaio. Entra as pernas do Hudson, mas a bola ficou com o jogador, que é o Gabriel. Botou já para o Arthur, virou para o Otávio, vai bater. Ah, é gol! Gol! De Coelho Neto! Hudson! É o nome da fera! Olha aí, galera! O Otávio, rapaz! Eu falei, o último foi o Otávio que marcou esse gol! O Otávio é quem marca o camiseta número 9! O Coelho Neto vai a 2! O time de Codó, 1! Olha a batida! Gol! De Codó! Biel! Camisa número 11, deixa tudo igual! 2 para o time de Codó! Olha a bola agora, o CK vai bater para fora! Quase que o time de Codó é uma bobeira! Aí do time de Coelho Neto consegue a virada! 2 a 2! Que jogão espetacular! Em nome de Lupe Fibra, a internet que voa. Lupe Fibra, a melhor internet da região dos cocais. Lupe Fibra, essa internet é a melhor. Lupe Fibra, sempre a melhor operadora de Coelho Neto. Bora trabalhar mais uma vez ali com o time de Codó. Chega o Pablo. Rola sai. Num oferecimento de farmácia a menor preço. Farmácia a menor preço. A melhor farmácia em medicamento de Coelho Neto. Farmácia a menor preço. Aguardando sempre sua visita. Em quatro endereços. Ali na Avenida Coelho Neto. Localizada também na Travessa Santana. Na Praça do Balão e na Praça João Santos. Eu falei farmácia a menor preço. Michel Celulares. A sua conexão certa. Aparelho de celulares e acessórios você encontra lá em Michel dos Celulares que fica localizado ali na Praça do Balão. Ali no finalzinho da Avenida, doutor Afonso Bacelar. Muito bem galera, tudo igual. Lateral bola aqui pro time de Coelho Neto. Na cobrança até o Arthur. Tudo igual por enquanto. O time de Coelho Neto 2. O time de Coelho Neto 2. Jogo bom. Bola tocada pro Denilson. Ele puxou lá pra um lado. A bola sai. É bola do time de Coelho Neto. Olha a cobrança até o Denilson. Já cobrou. Pro Breno. Tocou. A bola sai pela linha de fundo. Em nome de Lupe Fibra. A internet que voa melhor. Operadora de internet da região dos cocais é Lupe Fibra a melhor. Olha o Pablo. Tentou. Puxou. Limpou pra direita. Vai bater. Bateu direto. Prensado com o Breno. E o Breno vibra. Bola sai. A bola de Codó. A bola tocada com o Biel. É perigoso. Tentou bater. Chega o goleiro Biel. O Francivaldi toca nessa bola. E por último o Arthur tocou. A bola saiu. Mas é bola do time de Coelho Neto. Bola tocada. O Hudson dormiu no ponto ali, cara. É golsinho e tomou dele. Bola com o Arthur. Bola já tocada. Mais um pouquinho atrás. Quem domina essa bola é o time de Coelho Neto. Jogou pro Hudson. Quem segura por aqui é o Denilson. Dominou. Virou lá pra esquerda. Quem chega é o Arthur. Limpou. Vai bater. Bateu o prensado. Volta ainda com ele. Tentou bater de novo. O Biel travou duas vezes a bola do Arthur, cara. Olha a bola. Quem gira. Quem pega essa bola por aqui é o Denilson. Ele já bota essa bola pro goleiro. Bota na frente pra quem. Quem chega. Quem pega por ali. É o André de Codó. Bola sai. É bola de Codó lá pelo lado direito. Tudo igual. 2 a 2. 2 pra Codó. 2 pra Coelho Neto. Jogo bom. Bola com o Biel. Parou. É porque bola de Coelho Neto. Bola de Coelho Neto. Não valeu ali. Lateral. Já batida. Bola só vai lá com o Arthur. Mais atrás. Agora botou. Bola pra girar. Arthur na bola. Bota na frente. Pra quem? Pro Denilson. Tentou subir de cabeça. Bola sai. Bola já em jogo aí com o time de Codó. Quem pega essa bola por aqui é o Pablo. Lá vai ele. É perigoso. Tentou pra direita. Botou na frente. Quem domina essa bola por ali. O pra vai bater. Pra fora. Pra fora. Essa bola do Pablo. Pra abraçar a Silvana Rodrigues. Obrigado a Cosencio. Obrigado pela companhia. Olha aí. Vem bola. Bola tocada ali. Quem bate na bola ali é o Breno. Bola saiu. Lateral. Bola aí pro time de Codó. Bola tocada pro Pablo. Bateu essa bola. Sai. Pela linha de fundo. No oferecimento de farmácia a melhor preço. A farmácia é a número um da cidade de Coelho Neto. A massa a melhor preço. Oferecendo pra você medicamentos em geral. A massa a melhor preço. Localizada na Avenida Coelho Neto. Travessa Santana. Também na Praça do Balão. E na Praça João Santos. A massa a melhor preço. A melhor. Bola trabalhada mais uma vez. Chegou o Hudson. A bola fica ali com o jogador. Com o Arthur. Já botou lá para o Denilson. Tentou. Chegou o Silva. Bate. A bola sai. É bola de Codó. Bola tocada. Pega aqui o Breno. No meio. Lá vai ele. Tentou. Virou aqui pro Hudson. Ainda ele. Tentou. Virou. Ainda o Breno. Lá se perdendo pela lateral. Lateral bola. Aí pro time de Coelho Neto. Quem bate essa bola por ali. Quem pega essa bola por aqui. O Arthur. Dominou essa bola. Botou na frente. Pra ninguém. Quem chega é o Hudson. De cabeça. Gol. Lá. Arthur. Sabe de quem? Hudson. Gol. De Codó. Sabe de quem? Biel. Tudo igual. 3x3 galera. Que jogo. Esse jogo aí é louco meu irmão. Isso não é um jogo. É um espetáculo de futsal. Olha a bola girando. Quem pega aí o jogador que é o Arthur. Botou na frente. Pega ali o Igor. Já bota essa bola pro Biel. Tentou aqui. Botou na ponta. Quem pega por aqui é o André. Dominou essa bola. Botou no São Sassaricou. Pra lá pra cá. Tentou passar pelo Arthur. Lá vai o André. Agora vai o Macaé. Gol. De Codó. De Codó. Sabe de quem? André. Camisa número 35. Que loucura, velho. Isso não é um jogo, meu irmão. Isso é um show. De futsal. Codó e Coelho Neto. Quatro pra Codó. Três pra Coelho Neto. Olha o Girando. Quem trabalha a bola. Ele fica com essa bola. É o time de Coelho Neto com o Breno. Dominou. Botou lá pro Denilson. Foi falta. Final de jogo. Final de jogo. E o time de Codó acabou ganhando o jogo pelo placar de quatro a três. Quatro a três pro time de Codó. O time de Codó é campeão. É campeão aí da... Do Polo Três. Dos jogos organizados pelo IFMA. Agora, quero lembrar você que esses jogos tem um apoio especial da Secretaria de Esportes. Secretário de Esportes, Luca do Sarney. Muito bem, galera. Muito obrigado você que se ligou com a gente. Agradecemos aí os nossos patrocinadores. Lupe Fibra, a internet que voa. Agradecemos aí, todo em especial, também a Secontec, Assessoria e Contabilidade Técnica. Agradecemos aí, todo em especial, aí da Globo Brindes. Brindes em geral, farmácia Menor Preço, em quatro endereços, Avenida Colioneta, Avenida Santana, aliás, Travessa Santana, na Praça do Balão e na Praça João Santos. Trabalhamos também com o apoio da Old Informática, na 14 de abril, mecânica e autopeças, quatro rodas, bichel celulares na Praça do Balão. Agradecemos também o apoio de Miriam Modas, a loja que vende modas, Lupe Fibra, a internet que voa. Agradecemos ainda a sua participação. Muito bem, estamos aguardando aí o diretor do IFMA, para dar uma palhinha para a gente aqui, porque estamos encerrando a nossa transmissão e vamos rapidamente trazer aí. Essa é a última transmissão nossa. Diretor, chega aí, rapidinho, rapidinho, porque é a última transmissão e a gente quer a tua palhinha aqui com a gente, tá bom? Vamos lá, professor... Professor Anderson, professor Anderson, pode ficar mais ali um pouquinho? Isso, aí, aí, tá bom? Professor Anderson, bom dia, é um prazer estar aqui fazendo essa cobertura, como agora é a nossa última transmissão e eu queria uma palavra sua para falar sobre esse evento histórico, cara, aqui em Coelho Neto. Bom dia. Bom dia, bom dia, Roberto, bom dia a todos que assistem a TV e a Rádio Web. Realmente é uma experiência incrível, né? Como você mesmo mencionou, é histórico, né? Nós trazemos a etapa regional do GIFMA aqui para o Polo 3, aqui para Coelho Neto. Tá sendo uma experiência muito incrível receber as delegações aqui de Caxias, Codó, São João dos Patos, Araiosos, né? Então, recebemos muito bem, a cidade recebeu muito bem, tá? Então, tá sendo uma experiência muito incrível e agradecer, né? Agradecer o apoio da Prefeitura, né? Prefeito Bruno Silva, Secretaria de Esportes aí, que deu um apoio muito bom para a gente estar dando, né? Agradecer você também aí pela transmissão. E é isso, o evento tá bonito, tá chegando o final, a festa e a gente é trabalhoso, é cansativo, mas a gente já fica pensando no próximo. Muito bem. Então, professor, muito obrigado. E agora vamos trazer também a palavra do Secretário de Esportes. Passar a bola aqui para o Lucas. Muito bem. Secretário, mais um trabalho sendo realizado com o apoio da Secretaria. E a gente vê que o Esporte Coelho Neto, graças a Deus na sua gestão, parece que caiu como uma luva, né cara? Bom dia. Bom dia, Roberto. Primeiro quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero parabenizar aqui o nosso diretor, o Anderson, que tá fazendo um belíssimo trabalho de frente do IFRE de Coelho Neto. E para Coelho Neto é um momento histórico, né Roberto? Porque esse evento aqui é um evento que mexeu com toda a cidade, principalmente na parte econômica, que está ajudando bastante. E a Secretaria de Esportes está aqui para fazer o esporte acontecer, não só realizar, como também ser parceiro. Porque sem a parceria, nada acontece. É por isso que eu deixei tudo à disposição do IFRE e só tenho que agradecer bastante ao professor Anderson e toda a sua equipe que vem fazendo esse belíssimo trabalho, que trouxe essa etapa regional do IFRE para Coelho Neto. Mais uma vez, fizemos o seletivo do GEMES, fizemos o jogo estudantil, agora em parceria aqui, a Secretaria dando total apoio aqui para o IFRE do campus Coelho Neto, realizando agora o IFRE em 2022. Quero parabenizar todas as equipes que participaram, né? Infelizmente tem um campeão e um vice, as demais que não conquistaram medalha, mas estão de parabéns. E essa oferta para os nossos desportistas da classe estudantil, quero agradecer o carinho do prefeito Bruno Silva por sempre estar dando esse apoio, essa liberdade para nós da Secretaria de Esporte fazer parceria. E agradecer você, Roberto, por esse belíssimo trabalho que você vem fazendo nos últimos anos. Pela primeira vez, né, professor Anderson, o GIFRE está sendo transmitido ao vivo para todo o Brasil, né, o Maranhão. E melhor ainda, para os pais dos nossos estudantes e prestigiar mesmo distante. Parabéns, Roberto, você é o cara. Professor Anderson, parabéns. Obrigado aí. E agora é só, festa, Roberto. Obrigado aí, professor Anderson e o Lucas do Sarney, Secretário de Esporte. Muito obrigado. Valeu, galera. Então é isso. Vamos ficando por aqui, galera. Seve conosco aqui nessa manhã gostosa. Ele... Ok, vamos lá. Seve conosco aqui nas câmeras. Ele, Mamba. Sempre novamente. Bom dia, Mamba. Sempre novamente. Bom dia, Roberto. Bom dia. Bom dia a toda a galera aí que veio assistir esse jogo nessa quadra aqui do Irã. Um belo espaço. E... Que seja uma brincadeira muito em paz e amor para todos nós. E eu só falando, a galera que quiser acessar aí no Instagram do MC Mamba, é MC Mamba Oficial. E no YouTube aí, MC Mamba sempre novamente. E vamos para cima, galera. Muito bem, galera. Então, um abraço. A gente se encontra daqui a pouco no João Santos, a partir das 14h, no Campeonato Rural. Tchauzinho. Muito obrigado. Obrigado.